Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Timote, professora de ciências. Vamos conversar com mais um Se Liga da Ciência? E o Se Liga da Ciência de hoje foi ao Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos para gravar uma aula muito legal sobre ginástica laboral. Vamos lá? Assiste aí! Eu trago como algo que a gente pode começar a pensar na movimentação corporal. Para quem até não tem o hábito de fazer alguma atividade física de forma mais ampla, então eu trago a ginástica laboral só para a gente encerrar a aula e aí a gente também experimentar um pouco da prática, como uma ginástica que ela é feita num curto espaço de lugar, como que vocês estão agora, e utilizando um pequeno tempo. Na verdade, a ginástica laboral, a gente até vai falar melhor disso em outro momento, mas ela é uma ginástica pensada para ser desenvolvida no ambiente de trabalho. Então, isso aqui é o nosso escritório, isso aqui é o nosso ambiente de trabalho. Então, nossa ginástica laboral vai acontecer no ambiente de trabalho e na hora do trabalho. Não é antes nem depois, é na hora do trabalho. E como é na hora do trabalho, o patrão não vai querer perder muito tempo. Quando ele oferece essa possibilidade da ginástica laboral, ele tem que ser num curto espaço de tempo também. Então, no máximo 10, 15 minutos. A gente vai até fazer, talvez um pouquinho menos aqui agora, para a gente experimentar e saber que a gente pode reproduzir isso para além do ambiente de trabalho, nas nossas casas. Ah, mas eu não tenho tempo nenhum para fazer atividade física. Não dá, porque tem a demanda de trabalho, demanda de coisas domésticas, demanda de coisas na escola. Gente, mas são 10 minutos, 15 minutos. Isso já ajuda a gente a despertar o corpo esse desejo da movimentação corporal. Inclusive, internamente, começam a acontecer modificações do nosso corpo que vão nos estimular a buscar um maior tempo e uma maior quantidade de dias fazendo atividade física. O pior, gente, é a gente começar a se movimentar. Depois que a gente se movimenta, ainda que pouquinho, a gente começa a sentir esse desejo de ampliar essa movimentação corporal. Então, a ginástica laboral nada mais é do que movimentos de alongamento feitos lá no ambiente de trabalho da pessoa e no horário de trabalho, que é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Então, se livrem aí das bolsas, do celular, das canetas, só um instantinho. Da forma que vocês estão sentados aí, essas cadeiras que têm o apoio, só levanta o apoio da cadeira, deixa ela em pé, que aí vocês ganham um pouquinho mais de espaço. Perfeito. Cuida que vocês estão aí com os dois pés no chão, a sola do pé. Cuida que as costas também estão apoiadas aí atrás. E aí a gente começa assim, entrelaça os dedos das mãos e aí a gente não para na frente. Agora a gente vai passar daqui da frente aonde cada um conseguir. Cada um tem o seu limite. e olha para frente, não olha para cima não. E sustenta aí. Cinco, quatro, tenta manter os braços esticados. Três, dois, um. E aí vamos descendo devagar, lendo que todo o movimento é feito sem pressa, com paciência, com calma. Aí a gente vai pegar a mão aqui. Maravilha. Puxa o braço aqui na frente agora, cruza o braço na frente do corpo, puxa. Isso, sustenta ele aí. Perfeito. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos para o outro lado agora. Puxou. E sustenta cinco, quatro, três, dois, um. E vai soltando. Aonde vocês estão, a gente não sai do lugar, a gente só faz a perna mexer aqui, como se a gente tivesse subindo uma escada, ó. Um pé de cada vez. E um, e dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desce devagar. Aí, agora a gente vai terminando com os dois braços subindo aqui à frente. Três, dois, um. Desceu o braço. E aí a gente vai fazer movimentos contínuos agora, os dois braços juntos subindo. As mãos puxam e voltam devagar, sem pressa a mente. Aí a gente vai repetir. Aproveita, quando o braço subir, ó, puxa o ar. Respira também, ó. Enche o pulmão de ar e volta soltando o ar. E vamos de novo. Sobe, puxando o ar para o pulmão. Enche o pulmão de ar e solta esse ar. Muito legal a aula, né? Bom, vamos ficar ativos. Mantenha esse corpo aí se movimentando. É muito importante a gente se movimentar e se exercitar. Até a próxima e tchau, tchau!